Fala pessoal, Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo aí agora com arco e flecha, né? É uma tendência aí que eu tô gostando, tô curtindo pra caramba, tô achando bacana, gostoso de brincar, prático e acaba sendo um hobby bem mais em conta do que o ar comprimido. Por quê? Porque a munição é a flecha você usando num aparador, você vai ter ela pra sempre praticamente, só troca as penas, né? Esse arco aqui é um Velox, da marca Velox, modelo alfa, né? Ele é todo em fibra. Esse meu aqui tem uns desenhos camuflados, bem bacanas. Mas o acabamento não é tão primoroso não, mas ele é até que bonito. É um arco que eu pedi pra canhoto, ele é de 40 libras, né? Só que eu medi ele e tá dando 42 libras. Pra mim, a puxada dele tá bem bacana, é um arco forte. E uma coisa que eu achei bem legal, apesar de ser uma plataforma antiga, um projeto antigo, ele é apenas de encaixe, não tem parafuso nenhum. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar ele desencordoando ele, mostrando como que ele fica, como que é a desmontagem e tudo, tá? Vou apresentar aí 6 disparos a 10 metros, né? De distância, que é o que eu tenho aqui. Pra gente só ver como é que se comporta. Não sou nenhum atirador profissional, como eu estou começando, né? Tem 4 meses que eu comprei ele. E assim, dependendo da pessoa, eu aconselho pegar um arco aí, quem não tem, quem quer experimentar, começar com 30 libras, 35, né? Porque 40 libras pra cima, é um arco que, depois de uns 10, 15 disparos, o cara já quer desistir. Eu, no caso, não tenho esse problema, né? Pelo menos, particularmente, não tenho esse problema. Posso dar uns 50 tiros aí, tranquilos, até 100 tiros, dá de boa. Os acessórios que se compra pra arco e flecha, pra iniciar, o básico que a pessoa tem que comprar, é uma dedeira. Isso é importantíssimo, porque você não aguenta, começa a doer os dedos, pode até danificar o tecido da ponta dos dedos, né? Então, tem que ter uma dedeira, uma proteçãozinha no braço, uma flechinha, você já começa a brincar um aparador e já era. O que eu mais posso dizer? Não é um arco muito levinho, não. Ele é meio pesado, porque ele é todo de fibra, né? Mas, tá bacana. As flechas que eu tenho usado nele, comprei no AliExpress, é de fibra. Essa aqui é de fibra, não é uma flecha top. É um fabricante chinês, mas pra brincar aqui tá ótimo. E tá com spine de 500. Esse aqui é uma outra flecha de um outro fabricante, com pena de ganso. Ela é um pouquinho ligeiramente mais leve do que essa, e um spine maior. E eu senti que não foi tão bem, acho que é porque ele tá muito potente. Mas eu tô esperando um outro arco aí, que vai ficar pra um outro vídeo. E eu acredito que essa aqui vai melhor. E é legal que... Você pode usar um aparador muito eficiente, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é de EVA, né? Essas placas são medidas de um metro por um metro. Eu comprei duas placas, uma laranja e uma preta. Cortei ela no meio. E dá pra fazer dois aparador desse aqui, né? No caso é de 20 milímetros cada placa. Deu 60 milímetros. É mais que o suficiente. Segura bem. E... Fica leve, né? Fica legal. Nesses quatro meses, acredito que eu já dei mais de 300 tiros aqui, ó. Pra vocês verem, ainda dá pra tirar muito nele, tá? Dá pra tirar muito. Então vamos aos seis disparos. E no finalzinho tem mais um desacordamento aí. Mais alguns comentários. Valeu? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. O fabricante ele manda um adesivo A e B, aí você coloca A com A e B com B. Desmontou, rápido. Você pode pegar e colocar ele numa mochila, né? Fica bem compacto mesmo. Olha que bacana. E eu tô curtindo bastante. A arque flecha é uma coisa que é nova pra mim, mas eu tô ficando apaixonado. O mais legal de tudo é a praticidade, como vocês viram, e a munição. Munição utilizada que seria as flechas, né? As flechas aqui, no caso, você compra, se você tiver bastante cuidado, usar um aparador. Um aparador eficiente, em tomar muito cuidado. As flechas vão durar pra sempre, praticamente, né? É muito legal. O máximo você vai ter que trocar as penas, né? Aí eu tenho aqui 12 flechas de carbono, que eu comprei no AliExpress. Não me saiu nem por 100 reais, já com frete e tudo, não foi taxado. Isso aqui dura muito tempo. Tenho mais 6 flechas com spines de 700, são flechas mais leves, com pena de ave. Eu esqueci qual é a ave que foi feita essas penas. Uma flecha muito boa também, só que uma spines maior, é com arco mais fraco. Aqui, no caso, é o mongol que vai vir. Esse arco, ele vem numa caixa pequena, vocês podem ver. Tá aqui os dados do fabricante, não sei se dá pra focar bem na câmera. Quem quiser, tiver interesse em ver. Esse modelo específico é o Alfa, né? Como eu tinha dito no início do vídeo. Então fica aí. Valeu. Abraço.